A gente falou que você foi desenvolvedor do Space, mas tem muita gente que ouve a gente e não sabe o que é o desenvolvedor. O pessoal sabe o que é o game designer, que é quem cria o jogo, mas muita gente não sabe o que é o desenvolvedor, o que o Fel insiste em chamar de developer. O que o developer faz, Alex? Qual que é a função? O game designer fica ali dando ideia, o game designer fica sentado numa mesa, com a perna em cima da mesa, e ele fica só dando ideia. O desenvolvedor vai lá e resolve tudo, faz o jogo. É uma brincadeira, sacanagem. O desenvolvedor corta as ideias ruins do game designer. O design... Faz assim, assim, assado, depois você me mostra como é que ficou. Cara, o game designer, ele vai começar o processo de criação do jogo, né? Então, o game designer, ele vai criar o conceito, ele vai criar a base, ele vai criar a direção do jogo, e ele vai trabalhar o jogo até que chegue num ponto em que o jogo está jogado, né? Que você... Que tenha início, meio e fim e... Que todos os aspectos que a gente buscou pra aquele jogo estejam funcionando. E aí, o desenvolvedor pega essa ideia, né? E ele começa a testar, a estressar o jogo ao máximo que ele puder pra começar a entender o que está funcionando, o que não está funcionando. Principalmente, olhar números, balanço, garantir que está tudo certinho. E aí é que começa meio que um... É um processo meio abrangente, assim, porque tem game designer que gosta de criar tudo, passar pro desenvolvedor e não olhar mais o jogo e confiar no desenvolvedor. E tem game designer que chama o desenvolvedor pra participar do processo desde o início e acompanha até o final, né? Então, é... Eu gosto mais desse tipo de processo. Inclusive, agora que eu sou game designer, eu chamo os desenvolvedores pra já começarem comigo ali desde o início, né? Ó, o Fabio Cury falando aí. O Fabio Cury é um dos meus grandes desenvolvedores aí. Participou do God of War. Foi o desenvolvedor do Massive Darkness 2. Sabe do que eu estou falando. Então, assim, o desenvolvedor tem essa função de testar, 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 garantir que a ideia do game designer está funcionando, dá expor no game designer, o game designer dá expor no desenvolvedor, aí desbrigam, aí vira amigo de novo depois. E é assim que funciona. E é por isso que quando você, amiguinho aí de casa da internet, joga uma vez e fala pô, esse aqui está quebrado, esse personagem aqui é muito overpower, o desenvolvedor morre a cada comentário. Você encontra um desenvolvedor numa esquina bebendo, é por causa de você. É por sua causa. Eu gosto de ter muito desenvolvedor bom, né? VGD. O cara joga uma vez e já sabe se o trabalho do carro não. Não, ruim, ruim, tira. Esse aqui não, esse aqui não. A gente tem que contratar esse cara aí, né, Fél? O cara visionário, né? Joguei a minha coisa. Não, só olhando o manual o cara de ver que está quebrado. O Paulo é assim. Ele lê o manual, fala, não, esse mimir aqui, não sei não, hein, Fél? Você tá me confundindo com outros geradores de conteúdo aí. Eu só avali depois de jogar. Mas assim, pra não falar que não critico, o manual do God of War, eu já falei na orelha do Fél que é ruim diversas vezes, né? Inclusive, no vídeo eu falei isso, mas o Fél tava lá pra me ajudar. Mandei pra ele o quê? 27 dúvidas, 27 dúvidas. Li o FAQ? Li o FAQ. E o vídeo saiu, né, Fél? É, quem respondeu tudo foi o desenvolvedor, tá? A gente mandou pro Nel que a gente não sabia como é que jogava mais. Exatamente. A gente já nem lembrava, né? Tá certo. E, Fél, quando você falou aí, reclamou do pessoal que fala da falta de balanceamento, eu sinto que há uma rusga ainda do do Rising Sun, não é não? O Alex tá de prova porque ele participou do processo comigo. Eu fiz muitas coisas ruins na vida, fiz muitos jogos errados na minha vida, errei várias vezes, mas o Rising Sun, meu irmão, você tem que respeitar. Porque o pai, o Bizo, não é o Jôdia que tá aí assistindo, o Bizo jogava o Rising Sun todo santo dia. Foi um jogo que eu decorei as paradas, sabia todo... O Rising Sun é um dos raríssimos jogos que eu consigo explicar hoje. É uma coisa que a galera que sabe que eu tenho perda de memória recente, o Rising Sun eu consigo explicar. E é um jogo que eu tenho muito orgulho de ter participado do desenvolvimento. E aí, quando você viu o jogo no Brasil, né? Aí o cara joga a primeira partida, o Bizo com mais de 100. Aí o cara joga, pô, esse bonsai é quebrado, né? Porra, essa cartinha, esse monstrenho aqui, hein? Porra, ele tinha que ser um de força, dois é muito. Pode não. Esse cara aí também, olha, a gente tem que achar esses caras no índice. Em um ano e dois meses, o cara fez em duas horas. Ó, vou ler aqui. Pra mim, o único que eu acho meio desbalanceado do Rising Sun é o Fox. Os principais eu acho muito bem equilibrados. Não, é tudo quebrado, gente. E o Fox tem um lance de ser cruzeiro, né? Aí tem que ser mais forte mesmo. Pra mim, tá certo, hein? A gente escondido bota os nossos favoritos um pouquinho mais forte. Mas não pode esconder quem. Isso é segredo, né? É. Segundo o pessoal, aí todo mundo gosta do bonsai, né? Aí, ó. O bonsai é quebrado, o Lottes é quebrado, o Fox é quebrado, o Moon é quebrado. A gente joga a tela com números, porcentagens. Tá tudo certo. Fala de mais de 200 jovens. A gente desenvolve no amor, assim. É. É no feeling, entendeu? Desenvolvimento não é matemática, desenvolvimento é místico, é sobresigno, essas coisas, assim. A gente abre umas cartas ali, joga um busos, entendeu? Acho que eu vou botar três de força aqui. Ó, joguei aqui o busos, deu três de força, eu vou botar isso. É diferente, cada um tem uma escola, né? A minha escola é mais da borra do café. Então, eu tomo café, dependendo de como ficar a borra ali, eu dou cinco de força. Sete de força. Essa daqui tem três de mana. Então, a gente faz o nome. É assim que nasceu God of War, né? Na base da borra de café. Agora, se o pessoal tá falando que o clã tá mais forte, o outro é mais forte, o outro é mais forte, você tem tanto clã quebrado, de repente tá balanceado ainda. Tem tantos fortes. Mas, enfim, vamos deixar pros especialistas. e aí o outro é mais forte. o outro é mais forte.